Galera, recado rapidinho aqui pra vocês, como vocês estão vendo, eu estou repostando os reacts de Cavaleiros do Digo porque deu problema de direitos autorais e alguns dos meus vídeos sumiram, mas eu consegui recuperar a maioria eu tô pegando esses vídeos e colocando um novo formato que é o que vocês conhecem atualmente, que é da janelinha triangular e tal que nunca me deu problema de direitos autorais. Então o que eu tô fazendo? Eu só tô pegando o react que eu fiz há dois anos atrás dois, três anos atrás, e reeditando pra esse novo formato que não tá me dando problema algum, beleza? Na época também eu estava fazendo pausas enquanto eu estava fazendo a reação, então isso pode ser que atrapalhe alguém tipo, a experiência de alguém, ou não goste dessas pausas, então só realmente pular que vai tá tudo certo Fechou? Espero muito que vocês gostem dessa reedição, reestreia de Cavaleiros do Digo, então fiquem com o vídeo Fala galera, aqui é o Ed, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 81 de Cavaleiros do Zodíaco Bom, eu tenho duas coisas pra falar pra vocês, primeiro, uma, eu vou mudar um pouquinho o meu formato de edição Eu não sei se vai ficar melhor pra vocês enxergarem, e eu vou colocar uma musiquinha agora de fundo no episódio todo. Eu espero que vocês não se incomodem, e se incomodar vocês falam porque como eu falei, eu estou testando novos métodos de edição, pra ver se eu consigo parar de tomar vocês sabem o que, e deixar meus vídeos mais fáceis de ser postados, porque mano, sexta-feira deu um erro completamente, nenhum dos dois foi aceito, e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu preciso fazer os meus negócios na vida real, e agora? Como é que eu faço? Aí não teve vídeo. Ah, e por isso que eu postei um ontem e um hoje pra recompensar vocês, é claro, né? Segunda coisa, é... eu esqueci. Lembrei. Eu fiz uma promessa no meu último vídeo de... na verdade o último não, porque eu postei um de Jujutsu agora há pouco. Então... é... eu... meu penúltimo vídeo que é o do Voicemakers, eu fiz uma aposta... uma aposta não, né? Uma promessa pra vocês que, se Deus quiser, eu conseguir chegar a 100 mil inscritos, eu vou fazer react de One Piece. Exatamente. Eu ia falar One Punch Man. One Piece. Eu vou fazer reacts de One Piece. Provavelmente, quando eu chegar neste... neste... neste número, se é que eu vou chegar, se Deus quiser eu chego, eu vou já ter terminado Jujutsu, eu já vou ter terminado Cavaleiro Zodíaco, eu já vou ter terminado Dragon Ball, eu já vou ter terminado Jojo. Então, tipo, quem sabe, né? Aí eu vou fazer, tipo, três vídeos seguidos... seguidos de One Piece pra... pra ver se a gente chega, né? No... no número de... de episódios do One Piece, né? Enfim. Bom galera, eu espero que vocês, é... gostem, né? Dessa promessa, né? Eu espero que vocês me ajudem nessa promessa, né? E, sem enrolação, tô enrolando demais, vamos pro react. Vamos lá! Olha a dialanta ali como nós explicamos. Eu consegui descartar o sétimo sentido. Se eu puder fazer a mesma coisa, há alguém não será adversário por aí. Ele tá olhando? E o melhor pra baixo. Pegarei a sua Safira de Odin, não tente lutar comigo. Oh, confiante, gostei. O que está dizendo? A minha Safira de Odin? Preciso dessa Safira para te dar te rilda o Invernal Anel de Nibelungo. Ahn? O Anel de Nibelungo? Isso mesmo. Eu não posso permitir que ninguém coloque este mundo sob ameaça. O quê? Não me admitirei que freia, sofra ainda mais. Quem é você pra falar de freia com tanta intimidade? Pausa. Eu tô gostando... Na verdade, assim, é até que interessante. Porque eles estão lutando por um motivo que, tipo, não tem motivo, tá ligado? Eles só querem, tipo, ser gados da menina lá e proteger... E proteger ela, enfim, lutar por ela, né? Só que eu acho que eles não sabem o verdadeiro motivo, né? Porque ela tá desse jeito e tal. Então eu tô gostando que todos... Todos. Eles estão falando isso pra todos. Ela está possuída pelo Anel. Ela está possuída pelo Anel. E todo mundo tem, tipo, a reação de tipo... É o quê? Como assim? Que não sei o quê? Então, tipo, eu tô gostando disso. Eu tô achando legal isso que eles contando. Tudo bem que eu acho que todo mundo vai morrer. Então eu não tenho porquê eles contarem. Mas... É. Eu tô gostando deles contarem. Pelo menos eles estão, tipo, percebendo, tipo... Ah, tá. Talvez seja por causa disso que ela tá estranha. Enfim. Mas eu vou lutar contra você do mesmo jeito. Deve ser isso. Enfim. Se você gosta dessa de Freya, não continue lutando. Me entregue essa filha de Joutinho. Não sei, eu tô idiota. Ah, e você está me ajudando, Freya? Ha! Você está demirando. Ele está enganando. Foi a própria Freya que me pediu isso, Haber. Poxa! Mentira, Sioca! A Freya não me diga nada para o idiota de você. Você está imitando e só pensava em mim. Você é uma percoça. Espera em Haber. A duplagem dele ficou da hora agora. Você é uma vergonha! Força congelante! Gostei desse duplador, mano. Força congelante! Ele tá colocando paixão no negócio. Tô gostando disso. E de novo... Isso foi ridículo. Cristalizei até a sua alma. Agora sopra no inferno congelante. Pela vigésima vez o Ryog é congelado. Pausa, tá? Não, peraí. Deixa eu pensar isso. É verdade, né? Por que ele foi congelado? Deixa eu ver se eu consigo lembrar antes das casas. Deixa eu ver se ia acontecer alguma coisa dele ser congelado. Ahn... Acho que não. Mas ó... Ele foi congelado pela primeira vez quando ele ficou no cubo. E aí tiraram ele do cubo e ele tava totalmente congelado que o chum foi e aqueceu ele. Ele foi congelado contra o Camus. Os dois se congelaram, né? Destacado assim, os dois se congelaram. E agora ele foi congelado de novo. E ele é o que tem o poder de gelo. Não faz sentido isso. É a mesma coisa que o Pokémon de gelo ser congelado. Não faz sentido? Eu já falei isso. Enfim. Eu sinto muito, mas não tenho mais tempo para brincar eles. Vamos morrer! Tô gostando do Ryog. Ele tá... Ele tá confiante. Diferente da... Da saga passada. Sai daqui a nossa obrigação como cavaleiros é proteger a Atena. Você é um mau perdedor, Ryogam. Ouça, Harvey Ferry. Se você soubesse o que a Ferry disse, não estaria agindo dessa maneira. Ainda insiste nessa história! A Ferry Ferry é triste se escutasse isso. Ferry é só um homem. É, então. Tipo, eu achei estranho já cortar pros dois fugindo. Acho que agora vai explicar o porquê. Eu entrei nesta terra para ver igual o que aconteceu minhas cara. Não resisti porque eu não queria que soubesse quem eu era. Puts! Já estava na prisão do Palaccio de Paulo-Ral. Eu substituí a força dos feridos deles. Quando eu disse que você for errado, é tarde demais. Fui torturado sem piedade e não aquilo como escapar. É o... O Thor? É. Au Nossa Pausa, rapidão O que eu falei lá do que o Que o Hyoga ele tá mais confiante do que a saga Passada, é porque gente, eu não sei se vocês Lembram, não sei se vocês viram os meus reacts Quem viu vai lembrar Eu falo assim, mano, não faz sentido, o Hyoga Tá tipo, putz, perdemos Caramba, nós somos ruins Meu Deus do céu, a Saori Vai morrer, não vamos conseguir proteger a Atena O cara tava totalmente negativo, tá ligado Agora ele tá mega confiante, eu tô adorando Isso, porque tipo, saga Passada ele tava desse jeito, tipo, oh, perdemos Ai, nossa, nós somos ruins aqui, não sei o que Agora não Você acha que isso vai me derrotar? Eu não sei o que, agora chega de brincadeiras Que não sei o que, não sei o que Eu tô adorando Queria eu ser desse jeito aí Foi uma coisa horrível Sua fé foi capaz de me tirar Daquela horrível opressão É mentira Sério, é difícil de acusar Você está ali? Que bom estarmos ciente Quem é o sim? O meu nome é Freya Eu sou irmã de Rilda E é a grande governante de Chassar Freya E eu me apaixonei por você E sabe do mundo Mente uma coisa Pra que você não sabia que Chassar Me diga, você é um deles Seus olhos são maravilhosos e seguros E isso vai um salve Me responde Se fosse isso mesmo O que poderia importar? Se você for mesmo Nos caras de Chassar Eu gostaria que te salvasse a minha irmã Sua irmã? Por acaso está servindo a vida? Isso mesmo Minha irmã Rilda E do mundo é vinte Ela se comporta de maneira estranha Diz-se a loucura da mente Nós, o povo de Chassar Não gostamos de guerra Nós sempre tivemos uma vida Comércio tranquila Nesta terra eternamente congelada Minha irmã Rilda E do mundo é um horizonte Sua filha batia E sabe o que Suas relações Como o único É representante de Odin Aqui na terra Rezando Mas Odin Ela se transformou Em uma pessoa Diferente E agora Virou emo gótica Atenção Sete guerreiros Deuses Exploridos por Deus Agora é tempo De nós Conquistarmos A terra É por isso Esperando E sabe Seu rosto Com o menino Você era um dos aparelhos Na verdade Como é a tia Eu sou de fé Eu sou o meu Cavaleiro de Cisne Por favor Ingove ação E as meia Os aparelhos De a terra São só Que se podem cumprir Essa missão Pode conferir Pausa Rapidão Eu achei a atitude Dele Assim Claro que Neste comentário Eu vou zoar Obviamente Mas assim Se ele quer conquistar A cremosa Ele primeiro Tipo Ah você É um dos cavaleiros De bronze Aí Indiretamente Perguntou Tá O que que tu Tem a ver com isso Tipo O que que isso Vai fazer de feliz Na tua vida Não importa Aí eu fiquei tipo Ok Tá bom Vou deixar passar Aí ele tipo Começou com Nossa Como ela tem olhos bonitos Eu falei Ah beleza Tá Talvez Ele sei lá Ele não saiba chegar Nas miras Não sabe Enfim Aí Ele começou a ficar Tipo Doce Eu fiquei Ah Então ele quer Mandar o Bad Boy Ele quer mandar o Bad Boy Ele quer mandar o Bad Boy Esperto Ryoga Esperto Esperto Quer mandar o Bad Boy Pra cima da mina E foi aí que cortou Quando eles estavam escapando Detalhe Ele tava com a roupa azul Ele fez assim Colocou a armadura A roupa virou branca É verdade Mesmo depois De tudo que eu disse Eu sei o que o quadro de tudo Se vai ter certeza A raga E já seca Luta de gato É o sonho E você quer ser Da vida Da penha Mano Mesmo que essa terra De gemma eterno Derreta O seu pecado Jamais será pago Ryoga Esse doblador Ele é um pecado Tão terrível Que você terá que ser Castigado para sempre Ele tá de parabéns Mano Pausa Eu vou fazer uma comparação Mas uma comparação Com um personagem que eu gosto Sobre dublagem Se vocês pararem pra ver A dublagem da China Ela é totalmente Tipo Não é que mecânica Mas ela é totalmente Sem expressão Vamos dizer assim Eu gosto da dublagem dela Mas ela é um pouco Sem expressão Venha Cobra É Não sei o que Senha É que não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que É isso É sem expressão Tá ligado A dublagem dele não Ele tá tipo Dá pra ver que ele tá Muito puto Ou dá pra ver que ele tá Indignado Tá ligado Então assim Eu gostei pra caramba Desse 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 Dublador E eu quero que vocês Entendam isso Tá ligado O porquê que eu tô elogiando Pra caramba Um dublador Quando acontece Por causa disso Porque tem muita diferença Dá pra você ver Quando o cara Tipo Pega E interpreta Mesmo Quando Ou uma pessoa Que pega E tipo Só dubla Tem uma diferença Entre dublar E interpretar Então tipo Eu achei da hora Ele Não que não sei o que Não sei o que Não sei o que Tá puto Tá putaço E aí vem a China Vem a cobra Não sei É porque isso É porque isso É que não sei o que Não sei o que Entendeu Tipo Entendeu A China dublando É o mesmo tom de voz Tá ligado Pra tudo Ela tá puta Ela tá com esse tonzinho de voz Ela tá apaixonada Ela tá com esse tom de voz Ela tá quase morrendo Ela tá com esse tom de voz Entendeu Por isso que eu tô Pegando essa referência Pra vocês entenderem um pouco Calma Tá aguentando Não se preocupe Estou certo Que eles conseguiram Tracer essa vida de hoje Mas querendo Que eles são Os poderosos Mais poderosos Nas línguas nórdicas Não se preocupe O cabelo Sempre solvado Sou o homem Este homem Deixando Uma casa Tem muito tempo Sempre solvendo A pé Não sou o seu Kiki Olha o Kiki Somos o nosso Tô mal Hein Kiki Eu amo Tava assim Transição Porra Tava assim Ouijo O que você se quer Que você se torna Que você se torna Um Tava 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 Eu gostaria de ser mais forte em Asgard. Eu gostaria de ser mais forte em Asgard. Eu gostaria de ser mais forte em Asgard. E... O quê? O que tem aí, minha irmã? Eu quero que vocês possam ser na Asgard. Obrigada, mãe! Que feliz! Pausa. Eu acho muito legal como eles faziam voz de crianças antigamente. Agora é que eu não tô muito por dentro do mundo da dublagem. Mas eu não entendo por que não pegar criança pra dublar. Tudo bem que elas podem não ser profissionais, mas eu acho que daria mais vida pro personagem. Porque claramente dá pra ver que a bebê Freya é uma mulher forçando a voz pra ser criança. E claramente o moleque, ele tipo, é a voz tipo... Mano, eu não sei porque eu tô achando que ela é a voz do cara do Sasuke. Que dubla o Sasuke. Porque a voz do cara do Sasuke já é um pouco de criança, tá ligado? Já é um pouco infantil. Um de um mais adolescente assim e tal. Então, por isso que, tipo, eu não entendo porque que pega criança... Pega criança, mano. Só fala assim, ó... Tudo bem, mas tem que ser uma criança que seja, pelo menos, né? Tem uma noção de alguma coisinha, né? Vai pegar uma criança que é tipo... Rola isso aqui. Não, pega uma criança... Por exemplo, minha irmã, ela é super esperta. E ela tem uma baita voz de criança. Então, tipo... Ela é saber interpretar, tá ligado? Tem um monte de criança fazendo curso de teatro, né? Assim... Pega as crianças, porra. Faz mais um negócio. Já bota pra trabalhar, já. Porra. Não trabalhar escravo, pelo amor de Deus. Só, né? Bota um pouquinho pra falar uma frase ou outra. Paga os pais dela e acabou. Enfim. Eu tenho sido a pessoa mais próxima da Freire desde que éramos pequenos. E ela deve saber tudo a meu respeito. Harry, seus golpes são os mais poderosos do mundo? Bem, eu tenho muita certeza. Não são? Pois minha irmã disse que são os mais poderosos. Não, eu ficaria muito feliz se isso fosse verdade, Freire. Harry, transforme-se num homem mais corajoso e poderoso do mundo e proteja a minha irmã, a mim e a Asgard para sempre. Eu farei isso, Freire. Mesmo que goste de uma filha. Freire? Oi, Hilda. O que está fazendo? Aborrecendo Harry? Não, eu não faria isso. Mas, Harry acabou de me prometer que protegerá a você, a mim e também a Asgard, mesmo que custe a vida dele. Ou seja, ele vai morrer. Isso é realmente maravilhoso. Estou contando com você, Harry. Claro. E aí? Já está na hora do jantar. Vamos indo. Vamos indo. Espera comigo. Vai embora. E o que tanto aconteceu? Harry me contou que aprendeu novas técnicas de combate. Eu prometi proteger Asgard, a Harry e a Hilda, mesmo que eu tenha que morrer para isso. Pausa. Gostei dessa transição. Foi muito da hora. Das duas viraram luzes que encaixaram num círculo que virou sol. E do sol foi para os olhos dele. Caraca. Porra. Fiquei, assim, chocado. Parabéns. Para quem fez isso aí. Eu também lute para a Fred e a Samaria Hilda. Também a Samaria Hilda, mesmo que isso custe a minha vida. Meu Deus. Luta de gato. É uma luta de gatos isso. Lutando por mulher. Nossa, faz tempo que a gente não vê o Jô, né? Eu não tenho muito tempo. Oh, o Diomante! Trovão, Aurora! Raio de fogo! Então, peraí. Pausa. Ok, ele sabe usar gelo e fogo? É o Todoroki, caralho? É o Todoroki? Mas faz sentido ele usar fogo por causa da armadura vermelha, mas... Gelo e fogo na mesma pessoa? Me surpreendeu agora. O Trovão, Aurora, não funcionou por ele. Hagen não só ataca controlando o gelo, mas também controla fogo. É cedo demais para ficar surpreso. O que foi que disse? Yoga, se quiser a minha safira de Odin, venha tirá-la de mim à força! Espere, não fuja! Entrar em um lugar apertado é foda. Principalmente quando você não sabe do local, né? Talvez ele conheça essa caverna. Então fica mais fácil para ele. Lutar em um lugar fechado é pedir para morrer. Apareça! Alguma coisa estranha já aconteceu. Isso aqui está muito quente. É um vulcão, velho. Mas o que é isso? Não posso acreditar que exista um lugar de si. Onde está o rock? Estranho? Por isso que eu falei que é foda lutar em um lugar fechado. Porque o cara não conhece a caverna aí, está vendo? Nem parece que lá fora faz tanto frio. Está suando, Sisley? É por causa do calor ou do medo? Não se rave! Não fuja da nossa luta! Você está hesitando porque não tem o poder bastante para me combater? Será muito fácil cozinhar você com este magma! Cara, eu estou adorando essa batalha de ego, velho. Está adorando... Mano, estou adorando essas farpas. Tem que ser assim, velho. Tem que ser farpa. Yoga desse jeito está muito legal, velho. Eu estou adorando isso. Eu estou, tipo... Para mim, essa... Por enquanto, nessa saga, essa está sendo a melhor batalha. Por enquanto. Mas eu não tenho pressa. Vou me divertir cozinhando você no fogo do tempo. Ele já conhece os meus ataques de pó de diamante e ultrafomodora. Eu me sigo agora para o próximo ataque. Meu Deus, está muito quente. O calor que faz aqui é fora do comum. Quase todos se asfixiam em 5 minutos. E para você, SISB, que cresceu na Sibéria, este fogo está sendo insuportável. Jogou uma brasinha nele. Não posso dar ouvidos a ele. Preciso manter a calma. Mas é que os calores devem ter fios. O pior é que se ele atacar com as coisas dele, ele vai derreter. Antes de chegar nele. Já começa a sentir os efeitos, vai? Agora, eu vou atacando. É, filho, você está lascado nesse lugar aí. Faleceu. É, parece que o seu fim está próximo. Eu saí com o Sibéria. Pausa. Pior que agora eu não consigo ver como que ele pode derrotar esse cara, tá ligado? Eu não consigo, tipo, imaginar. Só se ele sair daí desse lugar. Mas provavelmente o cara não vai sair desse lugar. Então... Cara, eu realmente não sei. Só se ele colocar... Só se ele fazer igual o Black Clover e colocar a cosmenergia dele em volta dele para proteger do calor. Só se ele fazer isso. Não sei nem se ele consegue fazer isso. Mas ele teria que se proteger do calor de algum jeito. E atacar o cara. Eu realmente não estou conseguindo ver a vitória do Cisney aí nessa batalha, sinceramente. Mas provavelmente ele vai derrotar o cara. Tipo, 99,9999% que ele vai derrotar o cara. Só não sei como. Ouai? 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 O que foi, Piquinho? É o cósmico de Logan. Ele pode salvar ele, né? Ele pode tirar ele de lá. O Logan está sofrendo envolto em chamas. O quê? Eu também vi o Máquina fervendo para ele. Ela sabe a Jenny. O que deve ser, Rabin? Rabin está lutando com o Yoda. Como pode ser o Máquina em Asgard? Tem sim. É o lugar onde o Rabin treinava. Não posso ficar aqui parada e preciso impedidos. O Rabin e o Yoda estão lutando e essa é a última coisa que eu quero. Os meus dois amados. Eu achei que o Ikki ia aparecer. Porque o Ikki também treinou em lava e ele está desaparecido aí por enquanto. Ele por enquanto não apareceu. Então eu pensei que ele ia aparecer, salvar o Ryoga, derrotar o cara, pegar... Aí o Ryoga fala tipo, pega a esfera dele aí, pega a safira dele aí. Ele pega a safira e aí eles voltam. Mas, pelo visto, a pretendente vai ter que escolher qual dos dois que ela quer ficar. Ryong... O Inspector, que é o protector. Caraca, ele está usando uma magnperforma energia dele pra proteger. Meu好 amigo é ouler do Onelnut. Deixe o amanhã pra sair do inferno. Mas a próxima vez ela não vai funcionar. Yorke, é hora da sua sorte acabar. Está pronto, Yorke? Você é uma parte demais para me enfrentar? Jogido, hein? Paco! Acabou! Bom, Aera, como eu falei, essa foi a luta que eu mais gostei, por enquanto, até dessa saga de Asgard. Foi bem legal, assim, está sendo bem legal, né? Porque não vai acabar, né? Eu acho. Ou provavelmente acaba e quando ela chegar e falar assim... Parem os dois! Eu escolho você! Eu escolho você! Parem de... Enfim, alguma coisa vai acontecer desse tipo. Então, quero muito ver o que vai acontecer. É... E eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, galera! Falou e até... Mais!